Fala galera que assiste, meu canal aqui é o Rodrigo Gameplay, vamos para mais um vídeo, olha só quem tá aí ó É o Jitson e o Elgato Rico, gente ó, presta bastante atenção que foi imitada E olha só, Kille tenta subir capa aqui, mas não dá ó, tentou subir capa, não deu, Elgato matou, Elgit matou outro E o Elis vem ruxando aqui ó, tacando a gaé até o talo, ó, matou dois ó, presta atenção, matou dois Você viu lá que o Bardock que tá caído aqui ó, pessoal, o Bardock, sei lá, Bardock, não é da Ambruella Kille que é da Ambruella, esse daí que tá com a mochila da Caveira, olha só, joga bastante granada, bastante pipoco Puxou ali ó, olha só, esse daí é Elgit, Elgit, esse daí não é da Guild, caiu ó, Bardock, é isso aí ó Bardock tomou, derrubou Elgit, derrubou Elgit, é o gato vem na loucura total, olha aí ó Não sei se você estava fazendo live, mas estamos pegando aqui ó, Ambruella vai pra cima, derrubou Elgit Derrubou Elgit, agora é pipoco, agora vai pra subir, toma um capão na boca, derrubou Elgit, ele tinha derrubado, é o gato rico, mano Toma Ambruella crescendo pra cima de vocês aí ó, vem pra cima do pai, que o pai tá chato, menino Ambruella crescendo, estoura na boca do balão, os caras é pro play, toma, Ambruella vai pra cima, compadre Vem pra cima, seus nubes Tchau 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 Tchau